Vamos lá, treta news. Vai ser um inferno isso daqui. Vai, 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 vai. Cara, o cara que fez essa corrida, realmente, ele queria treta. Isso daqui é impossível, cara. É, já dizia não. É o famoso gol do sem amor ao coração. Nossa, menina, ele pegou o carro ali, cara. Sem ser... Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar, vai dar, vai dar, sempre vai dar. Ah, já deu, já deu, já voei, já voei, já voei. Já voei, cara. O caminhão de vocês tem asa? Porque o meu não tem não, velho. O meu aprendeu até agora. Não, moça. Moça, vai no bom foro, cara, que isso? Caraca, o cara voa lá. O Pario Walk, que isso, cara? Torra de lançamento. Caraca, cara, aí. O cara que fez essa corrida aqui, realmente, o cara... Não, 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 não. Ah, será? Quem será que fez essa corrida, né? É um cara muito sem alma, né? Porque a treta aqui é certa. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Sim. ai eu cayer ai, nunca mais sei que a recomendação deles ah não 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 não... ah cara ele caiu aí embaixo volta lá no começo não não não, calma, calma que isso aqui? to de boa vai vai na ferro, vai na ferro eu to em duas rodas cara que isso que loucura eu to em cima ah eu caí não não americanos Não, 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 senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu tô bolado, cara. Eu tava bem. Eu tô em último agora, cara. Eu tô na hora que vocês se matem aí. Ainda não tem ninguém voltando. O João tá em primeiro. Eita, os galutos tá no pódio. Ô Douglas, isso aí. É o João, cara. Ô João, os galutos tá no pódio ali, ô Douglas. E eu tô indo, eu tô indo. Eu vou que voa, hein? Eu vou que voa, hein? Eu vou que voa, não cai não, não cai não. Ô Douglas, o cara que fez essa corrida aqui, vendeu a alma pra Lúcia, que voa, que voa, não gostou. Que pelo amor, velho. Não. Cara, mas existe uma pior, cara. Parece que tem uma aí pior, que são oito quilômetros de espiral, não é isso? Nossa. Tem uma dessa aí, cara. Oito quilômetros de espiral, cara. É o tempo todo, só no loop. Vai, vai, vai. Empurjam, empurjam, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu vou escutar uma ofensa daqui que vai ser maravilhosa. Meu Deus. Aí, não deixa o maluco do carro passar, não, hein? Ele me passou já, ele foi direto. Deixa ele passar, não. Deixa ele passar, não. É, João, eu quero ver tu ganhar agora, João. Eu quero ver tu ganhar agora. Que isso, cara? Que isso, caldo? Eu tô no último, vai. Não, não, não. Não acredito. Eu acho que eu já vi. Caraca, ninguém tá voando já. Quem vem, quem vem? Agora o Gênesis. Agora o ferrou. Ó, encostei aqui. Corrida maldita, velho. Vou ter que começar lá atrás. Maldita mesmo. Vou dar o slide. Ah, quem é o cara do ar, ferrou. Vem, vem. Ai. NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONO N graduated? N others comments? N N O que aconteceu ali, Pablo? O que aconteceu é que eu voltei lá no começo. Você tá vendo aqui? Vai pra direita. Não! Eu tô vendo que eu tô ferrado aqui, cara. Eu tô no último. Eu não acredito. Me derrubaram, cara. De novo? De novo. Me derrubaram de novo. Coitado do Fadawan, cara. Na moral. Coitado. Eu tô subindo isso aqui, pô, a terceira vez. Vai pra direita, vai pra direita. Tô chorando aqui, cara. Que faceta, cara. E planeta? Até agora eu não vi ninguém aqui na minha frente, ó. Tô de boa aqui, ó. O Fadawan, tá vindo um sujeito aí em alta velocidade. Quem tem primeiro? João. Não, o Fadawan não faz isso, cara. Vou fazer também. Tchau, João. Eu fiz. Eu tô no último. Eu tô no último. Eu tô no limpeza, cara. Eu tô no limpeza. Eu tô no limpeza, cara. Não, Fadawan. Nossa. O Douglas passou aqui em Varada. Deixa o Douglas passar aqui em Varada. Não, não, não. Vai, João. Vamos pra cola, meu querido amigo. Ai, cara. Eu vou cair. Eu vou cair de novo. Eu vou cair de novo, cara. Eu vou cair de novo, cara. Eu vou cair de novo. Ai, cara. Não, não. O cara que fez essa corrida realmente. É um jumeiro. Que foi o cara que fez? Ó, o Bobo. Não sei, cara. Foi um cara muito maluco. Calma, Douglas. Tá nervoso? Vai pescar. Eu tava no final, tipo, no final mesmo. Vem um cara de novo. Sim, é o Night Ghost, cara. Ele é um cara que não tá falando com a gente. O que é esse porno? O seu... O seu demônio. Não, ninguém vai... Alguém terminou? Não, não. Ninguém terminou ainda. O meu demônio, Marcau, tá? Precisa com o anígmo aqui pro Satã. Knight, Gol... É... Eu sou fulho do Marcos. Pô, vai pegar o cara do meu comando, fi? Pô, cara. Agora eu vou. Agora eu tô indo. Ó, eu tô indo fornecido, caralho. Ô, louco! Que é isso? Estão você tá nervoso, velho. Pior, essas ondinhas aqui não dá pra pegar ninguém. O Fireball tá vindo, hein? Vem, Fireball. Vem, Fireball. Vem, vem, vem. Pô, cara. Isso aqui não vai terminar nunca, esse negócio. Atas, vai deixar passar, achei que você fosse... Isso! É porque está com sete pessoas. Imagina se... Não! Imagina o convite, cara. Não, não. Desgraçado, mano. Eu te odeio. Eu te odeio, cara. Tá, cara. Tanto que suar... Como é que eu me desviar dessa... Dessa... Dessa tribo de zumbi. Tão me empurrando, cara. Ai, não. Vai, vai, vai. Ó o Cariho ali atrás. Onde o olho atrás... Não. Não, não. A gente veio do jogador N, ó. Olha isso. Ah, cara. Pelo amor de Deus. Samba da merda. Agora eu te vendi um porquê da tribo no... O nome do bagulho, cara. Maravilhoso. Qual é o Don전? Qual é o Don전? Deixa eu passar aí, cara. Alguém me empurrou, não fui ou não, passei direto, caralho. Alguém veio chumbando aqui, maluco. Me rasgou aqui. Calma, calma, Jô, que isso? Não, não acredito. Como que você faz isso? Tá montando em cima de mim, mano. Cara, eu consigo muitas coisas, agora como, eu não sei. Qual é a dor? Você tá na minha cola, cara? Não, eu não fui fruto, agora... É o Knight, o Knight, você das quantas? Totalmente. Calma aí, Knight, ficou tranquilo, Knight. Ô, Fireball, mete empurradão nesse acabou. Já foi. Torce pra ele explodir. Ah, ele não explodiu, puta, mas ela falou. Peraí, 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 porra. Não me empurra, Fireball. Ah, cara, não zoa. Você fez isso comigo, é justo. Caraca, ninguém tá com mal, só maldade. Eu não preciso não me restaurar, né, James? Não, não precisava não, mas eu já esperei que ele tá pra ser... Ah, tô me empurrando aqui, ah... Ah, eu me enferrei. Ah, me enferrei, ah... Me jogaram lá pra fora, quem foi o corno, cara? Ah, me jogaram pra fora, cara, eu voei. Não, cara, maldita a sua suspensão desse caminhão, velho. Pô, esse caminhão, ele devia ir pra NASA, cara. Pra NASA, como é assim, cara? Oi. Fala alguma coisa do caroza normal dessa porra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem uma nada de passear, senão é um caminhão. Olha lá, olha lá, olha lá, velho, olha lá. Alguém já terminou essa bodega? Não. Era pra eu terminar, mas... Eu vi isso, eu vi, cara, eu vi. Agora vai ter um, acho, agora vai, vamos ver, vamos ver. Caraca, cara, essa corrida é muito malha, é muita treta também, cara. Calma, calma, calma. Vish! É muita treta, cara, é isso. Opa, opa, calma. Tem uma caminhonete me acertando aqui, não pode ver. Pode dar, pode dar. Dá, dá aí, não fala, gente. Merda! Ai! O Knight, o seu das contas, tá aqui na minha frente. Eu tô empurrando o Knight, o seu das contas. Vai, Knight, vai, Knight. Toma tua cola, cara. Toma tua cola, tô empurrando ele. Eu vou derrubar esse Knight aqui, filho da mãe, cara. Quem tá vindo? Sou eu. Mentira, mentira, capotei. O que que é? Não, 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 não. Eu tava vindo primeiro, eu caí, cara. Ah, eu caí, eu tava vindo primeiro, cara. Eu caí, cara. Eita, coitado do caminhãozinho ali. Coitado da caminhonete. Que raiva, cara. Ô, Douglas, eu vou ajeitar aquele boot aí. Por que que esse caminhão voa, cara? O que que eu conto nessa corrida? A gente conta. Ah, consegui, velho. A corrida é maneira, é maneira, mas dá raiva, né, cara? Dá raiva. É por isso que o nome da corrida é treta, mano. Isso faz sentido agora, velho. Caraca, cara, que... Tem alguma televisão alta aí também, falando disso. O pessoal entra na corrida achando que vai ser tipo um Fluffy, com um tubo, tá ligado? Caraca, cara, eu não ia te falar não. Oi. Eu vou ver o bonequinho lá do treze anel. Um animalzinho lá do treze anel. Ah, eu caí. Não brinca, não brinca, não brinca. Vamos lá, vamos lá. Agora eu tô, hein. Vai, vai, João. Tô chegando, hein. Tô on fire. Olha pra trás. Ô, Douglas. Puta, deu merda. Douglas. Oi. Abaixa sua TV, cara. Não escuta pela televisão. Eita, mandei um corno lá pra baixo. O corno do carrinho, mandei lá pra baixo. Calma, o João vai ganhar. Já tá todo mundo pra ali e não tem quem empurre ele. E alguém saiu e o menor ganhou. O cara desistiu, cara. O cara ligou. Nossa, o cara era o único que tava de carro, velho. Não é possível. Calma, foda, mano. Não morreu, por favor. Nossa, eu vou deixar porque tu é parceiro, hein. Tu é parceiro. Não, se eu fosse tomar MC, com certeza eu ia te empurrar. Mas como eu tô em quarto, eu não vou tomar? Que isso, papo, é esse, cara. Tá em quarto que não vai tomar? Tô em quarto. Ah, tá louco, acho que não vai tomar. O cara é sujo. Não, 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 não. Muito legal, piadão, piadoca. Caí. Vai, Douglas, acelera, cara. Ó, tô na moralzinha. Tá com vácuo, pô, não tem? Tipo... Ô, João, olha a minha câmera. Vamos, agora não tem mais já. Agora tá tranquilo, você cai lá embaixo. Ah, quem tá aqui? Quem tá voltando? Ah, quem era o corno que tá voltando, cara? Passei. Vou tomar MC. Segundão, yeah! Oi, yeah! E tu, Douglas? Vai chegar aí qual a posição do Douglas? Eu vou tomar MC. Não, mas... Não, mas... Olha o atalho que você consegue. Cadê o Douglas? O Douglas vai chegar em terceiro. Olha a diferença que eu tô junto. Ah, já terminou já. Parte do comando. Show, cara, muito bom. Muito boa essa corrida, cara. Imagina se com 20 pessoas. Acho que não acaba, não. E o limite é 30, tá? Caraca! Mano, é uma corrida irada. Pô, bora ligar todo mundo do comando, velho. Porque é o comando pirata e o comando do mercena. E é muita gente, velho. O Fireball Games se suicidou-se. Show!